Oi gente, aqui é a Gabriela, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou compartilhar com vocês as minhas intenções de leitura para setembro. Vamos ver aí o que é que setembro promete. Eu separei aqui alguns livros bem interessantes. Vou contar para vocês por que eu escolhi esses livros e comentar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes de começar a falar sobre os livros, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber todos os vídeos. Deixa um like também, isso é muito importante, muito importante mesmo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais gente. Lembrando que o link para todos esses livros estão aqui no box de descrições. Comprando por eles, você super me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Quero dizer também que se vocês ouvirem uma aula de inglês aí no fundo, é meu marido. Ele está dando aula aqui enquanto eu gravo. Então talvez vocês escutem aí e ganhem uma aula grátis no fundo. Mas vamos lá para a lista de livros. O primeiro deles é o Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield. Eu amo essa autora. Se você assistiu o meu vídeo falando sobre os livros que mais marcaram a minha vida à luz, começou a oscilar porque está escurecendo. Se você assistiu esse vídeo, né, eu vou deixar os cards aqui, linkado aqui nos cards, você percebeu que esse aqui está lá numa das primeiras posições, é um dos primeiros livros que eu falo. Eu amo a Rosária. E se você conhece o livro que eu citei lá, O Pensamento e Secretos de uma Convertida Improvável, você sabe que a hospitalidade é uma das grandes marcas da vida da Rosária. Ela foi alcançada por meio da hospitalidade. Então essa é uma marca muito forte da casa dela, né, da vida dela. Então um livro sobre a hospitalidade escrito por Rosária Butterfield, é, deve ser maravilhoso, né? Na verdade eu já ouvi esse livro uma vez em inglês, mas meu nível de inglês era bem mais baixo, então eu aproveitei pouquíssimo. Mas nós já temos o livro impresso aqui em português, bonitinho. Então essa é uma das minhas leituras aí para setembro. Esse livro está naquela minha lista de 12 livros para 2022. Porque esse foi o ano, né, esse foi o meu primeiro ano aí de casamento, me casei no finalzinho de 2021. E hospitalidade sempre foi uma coisa que esteve muito no coração meu e do Pedro, né? Então ler esse livro, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aí os ensinamentos dele para nós dois. O próximo livro é Harry Potter e a Câmara Secreta. Gente, eu queria uma coisa mais leve para ler esse mês. E eu lembro que eu li Harry Potter no ano passado. E amei, gente, amei demais Harry Potter. Sim, eu li Harry Potter depois de velha, né, depois de muito grande. Não li Harry Potter na infância, nunca assisti a todos os filmes, né? Talvez aí se você for uma criança crente dos anos 2000, talvez você não tenha assistido Harry Potter também na infância. Mas lendo agora na fase adulta, gente, eu amei. Na verdade eu já comecei a leitura e estou gostando demais. Vai ser muito bom para intercalar com outras leituras. Posso até depois fazer um apanhadão aí de Harry Potter. Se você tem dúvidas, se você pode ou não ler Harry Potter, deixa aqui nos comentários, assim, Ah, Gabi, eu tenho dificuldade com Harry Potter. Quem sabe eu posso fazer um vídeo no futuro, assim, né, te ajudando aí, te mostrando quais são as minhas percepções sobre essa história, que é maravilhosa. Eu super acredito que pode ser muito boa e muito divertida para você. Um outro livro que eu também preciso ler nesse mês é o Pregação Doutrinária. Essa aqui é a nossa leitura de setembro do Review Club. A gente faz lives de leitura conjunta. O Jorge, o Rafael Pablo e eu lá com os membros do Review Club. E o livro do mês é esse aqui, Pregação Doutrinária. Gente, pelo título, Privilégio, Promessa, Poder e Perigo. Eu sinceramente pensei que era um livro, assim, bem para pastor, sabe? Mas dando uma folhada, ele tem uma pegada bem histórica. Então, ele fala de Jonathan Edwards, ele fala do Billy Graham, mais recentemente, né? Ele fala de movimentos evangélicos em torno da pregação. Então, parece bem interessante. Eu me interesso mais por essa parte histórica do que por isso aqui. Privilégio, promessa, poder, perigo, né? Mas achei interessante. A gente não vai ler esse livro todo. A gente vai ler só alguns, quase não sai, alguns capítulos. Então, eu posso colocar mais livros aqui na minha lista, já que essa não vai ser uma leitura completa. O próximo livro da minha lista, vocês já conhecem, é o As Maravilhas de Deus, do Herman Bavink. Gente, esse livro está sendo maravilhoso. Eu comecei a ler no mês passado. Queria ter lido 200 páginas, mas só li 100. E aí, sigo na minha meta, né? Quero ler as 200. Quero ler 200 mesmo. Não vou colocar aqui 100 que ficou e mais 200. Quero ler 200 páginas desse livro. Pretendo chegar até a página 300 nesse mês. Está uma leitura maravilhosa. Eu quero riscar tudo. Eu quero ficar ruminando e pensando aqui em cada coisa que eu leio. A gente já falou aqui de revelação geral, de revelação especial, do bem supremo do homem, né? Que é Deus. Então, ele começa falando aí do próprio Deus. Tem sido maravilhoso. Um deleite ler Herman Bavink. E aí, o último livro da minha pilha é o Hábitos Espirituais. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Ele saiu recentemente pela editora Fiel. Tem o livro impresso. Tem o audiobook disponibilizado gratuitamente. Que maravilha, né, gente? Que bênção. Ah, e também tem o e-book. É só você entrar lá no site da Fiel. Se cadastrar que eles te mandam o e-book. Então, gente, que maravilha. Eu quero muito ler esse livro. Eu gosto muito dessa temática dos hábitos. Ele vai falar principalmente das disciplinas espirituais. Então, esse é um tema que tem o meu coração. Eu gosto muito. E eu gosto muito desse autor. Dele, eu li um artigo que tá aqui no livro Racionalista Romântico. Do C.S. Lewis, né? E eu gostei muito. Na verdade, esse livro foi organizado por esse autor. O David Mathis. Mathis. Não sei. Foi organizado por esse autor. E pelo John Piper, né? Então, achei bem interessante. E gostei demais da escrita dele. Eu não vou conseguir colocar aqui de novo. Gostei demais da escrita dele. E fiquei muito feliz com esse lançamento da Fiel. E eles disponibilizaram gratuitamente. E esses são os livros que eu pretendo ler agora, no mês de setembro. Me conta aqui nos comentários o que você pretende ler. Pode ser um, dois, três. Muitos livros. Comenta aqui embaixo o que você pretende ler. E por que você escolheu esse livro, né? Ou esses livros. A gente vai e a gente pode continuar esse bate-papo aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. De compartilhar, de repente, esse vídeo. Ou outros vídeos aqui do canal com seus amigos. Isso é muito importante. Ajuda demais aqui na divulgação, né? E no crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.